Fala meus amigos, resenheiros e resenheiras, mais um vídeo aqui no canal, o canal Resenha do Leão e hoje nós vamos falar da preparação do Vitória e também pontuar algumas situações que a gente refletiu e vamos trazer aqui para você. Antes de qualquer coisa, eu vou deixar esse vídeo para você ver do treinador do Coritiba, o Antônio Carlos Zago, então fique ligado nesse vídeo aí. Não, o trabalho vai ser o mesmo, porque são profissionais e estão errando, entendeu? Então já falei na cara, falo todo dia e estou falando aqui agora, porque chega só da gente ter culpa naquilo que a gente faz. Então assim, primeiro a culpa é de quem construiu o grupo. Quem montou esse grupo é o maior culpado, porque os jogadores também não têm tanta culpa de estarem aqui. Se eles estão aqui é porque teve alguém que contratou. E se contratou errado, o cara também tem que assumir essa culpa. Essa culpa não pode ser só do treinador. Não existe só o treinador, sempre em tudo quanto é lugar, acaba sempre pagando o pato. Na terceira rodada contra o Bahia, depois no vestiário, eu falei, se continuar assim vai cair para a segunda divisão. E falei com todos os diretores que estavam lá, na frente de todos eles, se continuasse a ter atuação como teve no jogo contra o Bahia, cai para a segunda divisão. E hoje não é diferente. E eles sabem, então eles têm que assumir a culpa, têm que ser um pouco mais homem dentro de campo e não fazer as cagadas que fizeram no segundo tempo. E vou trabalhar com eles bem a semana inteira. Se tiver que trabalhar, se não tiver que trabalhar, tem que trazer outro. É isso, meus amigos. Esse é um dos pontos que eu quero trazer para você. Já pontualizamos aqui todos os problemas enfrentados pelo Vitória com relação ao treinador Leocondé. Questão de compactação, os buracos no time, a falta de ajuste do sistema defensivo. Mas também, alguns jogadores têm sim suas responsabilidades. E é isso que eu vou trazer para você. Por exemplo, ele tirou o Marco Antônio de volante e colocou o Léo Gomes. Ele fez isso por opção técnica, por achar que Marco Antônio não vinha bem nos jogos que atuou. Mas qual o critério de manter o Zé Hugo, sendo que o mesmo também não vinha bem nos jogos que atuou? Então, ele usou dois pesos e duas medidas diferentes para analisar essa situação. Tirou o Marco Antônio, mas manteve o Zé Hugo, que não rende há muito tempo. Quero colocar também para você o primeiro gol do Guarani. Olha só a marcação frouxa do Marcelo. Olha só. Vê se pode essa bola ser cruzada, meu amigo. Não pode. Ele tinha que ter dado um carrinho ali para tirar essa bola. Marcação muito frouxa. Agora, observe lá no meio da área a bragada que o Léo Gomes dá também. E depois vai igual uma barata tonta lá para cima do atacante que consegue chutar e fazer o gol. Tem culpa também. Tem culpa, meus amigos. E olha só. Agora eu vou trazer para você o segundo gol do Guarani. Olha a marcação frouxa de João Vitor. Correr, meu amigo. Dá o carrinho certo. Combater, chegar no corpo do cara. Pelo amor de Deus, o jogador do Vitória está recebendo em dias. Nenhum trabalhador no Brasil recebe tão em dias como o jogador do Vitória. Com 10 ou 15 dias de antecedência. Para ficar fazendo marcação frouxa, tem que correr, meu amigo. O dinheiro está na conta. Eu fico retado com isso, rapaz. Era isso que eu queria pontualizar para você. Que a culpa também não é só de Léo Condé, não. A culpa é desses caras aí que não estão correndo direito. Não estão marcando direito. A culpa é de vocês. Tem que correr, rapaz. Se eu fosse Fábio Mota e Ítalo Rodrigues, eu ia para cima de vocês também. Ia cobrar vocês. Estão pagando em dia. Em dia não. Estão pagando com antecedência. Nenhum clube no Brasil faz isso, não. Beleza? Então é isso aí. Olha só, pessoal. Voltando aqui, me recompondo, porque é difícil, rapaz. A gente manter o equilíbrio das coisas. Vou pedir também o seu like e também que você se inscreva no canal, se você não for inscrito. Para quem não me conhece, me chamo Marcos Guedes. Esse vídeo tem um oferecimento de Mercadinho Reis em Catu, do meu amigo Sr. Antônio. Também, MG Instalações, Serviços Elétrico, Hidráulico e de Combate ao Incêndio. O contato está na tela. Tudo para instalações. Beleza? Olha só. Raelan estava com problema de contusão muscular, mas já está recuperado, está na transição, preparação física. Possa ser que Raelan apareça entre os relacionados para o jogo desta quarta-feira. Léo Gamalho também pode aparecer. Pode voltar a atuar pelo Vitória, depois de cirurgia para tratamento do câncer de pele, também de uma torção no tornozeiro. O jogador pode ficar disponível para o jogo do Sampaio Corrêa. Foi poupado do jogo do Guarani e deve estar de volta nesta quarta-feira. Beleza? Camutanga também sofreu, estava suspenso por cartões amarelo. Vitória também está de volta, vai atuar ali do lado do Wagner-Leonardo. Outro jogador que tem caído muito também de produção é o Osvaldo. Não vou criticar o Osvaldo porque realmente ele é um jogador que nos fez chegar até aqui. Mas de uns jogos para cá, desde aquela parada que ele deu uma descansada, ele não atuou mais como vinha atuando. Talvez porque também os times entenderam que o jogo do Vitória era através dele e fizeram uma marcação muito forte ali em cima do Osvaldo. Vitória que tem seis jogos para encerrar o turno desta Série B e ele enfrenta o Sampaio Corrêa em casa. Depois vai sair para enfrentar o Juventude e o Vila Nova. Depois retorna contra o novo Horizontino, que é o líder isolado da Série B hoje. Sai de novo contra o Sport e volta contra a Chapecoense para encerrar o primeiro turno. Vitória que tem 25 pontos e eu planejo aí pelo menos mais 10 pontos para encerrar o turno. Ficar aí com 35 pontos. E se ele repetir isso no segundo turno, ele faz 70 pontos e ficaria garantido na Série A. Quero saber sua opinião. Quantos pontos você acha que o Vitória vai fazer nesses últimos seis jogos que faltam aí para encerrar o primeiro turno desta Série B, beleza? Também quero saudar aqui, meus amigos, os nossos membros. Os membros do canal, eles realmente são muito importantes para nós. Eles são patrocinadores oficiais desse projeto, beleza? Então, um grande abraço para vocês, minha gratidão. Se você quiser ser membro, clica no botão Seja Membro, beleza? Olha só, meus amigos, o treinador Léo Condé já anunciou que o Giovani Augusto deve ser o titular e, com isso, o Vitória deve ir a campo com o Lucas Arcandio, Zeca, Camutanga, Wagner, Leonardo. Eu sacar aí o Marcelo, botava o Felipe Vieira. Não estou nem aí se é melhor ou se é pior. Eu tirava do time e acabou. O meio de campo, ele deve mudar novamente. Deve vir com o Marco Antônio, o Rodrigo Andrade e o Giovani Augusto. E, na frente, eu espero que ele não invente de deixar Zé Hugo e tirar o Elitonem. Pelo amor de Deus, não dá para fazer isso. Então, eu espero que ele venha com o Elitonem Osvaldo e também o Trelles, beleza? Então, essa é a provável escalação do Vitória. Espero que, nesse último treino que ele terá, na tarde de terça-feira, que ele possa ajustar, principalmente, a questão do posicionamento, recomposição e compactação. Sei que é muito pouco para resolver, mas ele teve 15 dias para fazer isso e, infelizmente, não fez. Então, vai ter que fazer em 24 horas. Vai ter que fazer. Vai ter que fazer porque o Vitória é vencer ou vencer e acabou. Não tem conversa fiada. O Vitória vai entrar em campo para vencer o jogo. Nós não aceitamos, Leocondé. Nós não aceitamos, Fábio Mota, Ita, os jogadores, que o Vitória tenha outro resultado que não seja a Vitória. E acabou, ponto final. Vai ter que vencer e acabou. Deu sangue em campo. Faz o que for preciso. O que for preciso. Mas vença o jogo, quarta-feira e ponto final. É isso aí. Não tem outro resultado. Beleza? Então, estamos juntos e até o próximo vídeo. Um abraço para você.